Sábado Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu chipego, ai, ai, seu chipego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, seu chipego, ai, ai, seu chipego Sábado na balada A galera começou a dançar Iba soja me liga mais liga Toma e coragem, e come se a pala Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu chipego, ai, ai, seu chipego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, seu chipego, ai, ai, seu chipego Ai, seu chipego, ai, seu chipego Ai, seu chipego Ai, seu chipego